Música Agora é a hora de ser diferente Votando o correto, viva presidente Pintar sua cara da cor da esperança Viva presidente, é a solução Vou votar pra melhorar O nosso Brasil vai mudar Viva presidente, é a solução Vou votar pra melhorar O nosso Brasil vai mudar Viva presidente Votando o correto, viva presidente E esquecer os medos, jogar os pra fora Pintar sua cara da cor da esperança Tentar o futuro com seu coração Saber que se pode, querer que se pode Pintar sua cara da cor da esperança Tentar a futuro com o meu coração Eu já avisei 17 vezes, 17 motivos eu vou te falar Pra votar em Bolsonaro e ver o Brasil prosperar Eu já avisei 17 vezes, 17 motivos para Bolsonaro 17 é meu presidente, 17 eu vou votar Investir na educação, melhorias na saúde, emprego pra população Voto 17 é a solução Valorizar a família, escola sem partido, combater a corrupção Voto 17 é a melhor opção Diminuir o gasto público Estabilizar a economia Cuidar do homem do campo Reconhecendo seu valor Ser honesto e decente Cuidar do Brasil com muito amor Combater a injustiça Ter curso forte e vigor Cuidar do futuro das crianças Dar mais valor ao professor É disso que o Brasil precisa De um presidente de valor O Nordeste do brasileiro Volta o Bolsonaro O Nordeste mesmo está com Bolsonaro Nordeste não fiel ao Brasil Volta 17, volta Bolsonaro Tamo junto, Bolsonaro, 50% do Brasil Bolsonaro é Norte Bolsonaro é Nordeste Vai 17, vai 17 Bolsonaro é Sul É Sudeste, Centro-Oeste Vai 17, vai 17 Bolsonaro é Norte Bolsonaro é Nordeste Vai 17, vai 17 Bolsonaro é Sul É Sudeste, Centro-Oeste Vai 17, vai 17 O Brasil é 5% do Bolsonaro O homem que une o Brasil Lula mentiu Lula mentiu, perderromou Treme comunista, o gigante levantou Lula mentiu, perderromou Treme comunista, o gigante levantou Tamo junto, Bolsonaro, 100% do Brasil É o destravar da nação Juntos na mesma missão Levar luz, amor e paz E o passado deixar pra trás É o destravar da nação Juntos na mesma missão Levar luz, amor e paz E o passado deixar pra trás Chegou a hora de governar Chegou a hora de governar É o destravar da nação Juntos na mesma missão Levar luz, amor e paz E o passado deixar pra trás É a frente Aonde a felicidade está Pra frente vamos continuar Acreditar no futuro A mudança não pode parar Pra frente Aonde a felicidade está A frente do caminho certo O poder é do povo Unidos e paz A frente eu vou Eu vou, eu vou 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 A frente eu vou A frente eu vou A frente eu vou